O Ministério do Desenvolvimento Regional vai incentivar empresas a adotarem critérios ambiental, social e de governança. Um acordo de cooperação foi assinado com oito associações do setor privado que atuam em projetos administrados pelo Ministério. Incentivar que empresas com contratos com o governo adotem critérios ambientais, sociais e de governança na execução dos projetos. Com esse objetivo, o Ministério do Desenvolvimento Regional assinou acordos de cooperação com oito associações do setor privado que atuam em projetos de saneamento básico, segurança hídrica e mobilidade urbana. As novas exigências passam a valer a partir de novembro deste ano. Nós estamos fazendo o esforço desde o princípio do ano passado para reformularmos a nossa carteira e a nossa agenda para buscarmos essa parceria, essa sinergia, que é uma palavra tão utilizada aqui pela nossa consultora, com a iniciativa privada, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a questão social e sobretudo com a governança. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o investimento em projetos sustentáveis, além de fazer bem ao meio ambiente, é lucrativo. A conexão entre crescimento e sustentabilidade, como foi colocado pelo ministro, é evidente. Estudos mostram que cada real investido em infraestrutura sustentável produz um ganho de quatro reais de lucro. Entre os projetos que aliam defesa do meio ambiente e desenvolvimento estão os de saneamento básico. Até 2033, o país espera chegar a 90% de esgoto tratado e 99% de água tratada para a população. Atualmente, 46% dos brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e pouco mais de 16% não têm água potável. E aí